Boa noite. Seu nome? Priscila. Priscila, qual o seu negócio? Eu tenho um estúdio de embelezamento do olhar. Embelezamento do olhar. E o que é exatamente isso? Eu faço alongamento de cílios, micro pigmentação, design de sobrancelha. Tá bom, sobrancelha, cílios e... Cílios, sobrancelha e... Micro pigmentação. E micro pigmentação, tá bom. Qual a objeção que você enfrenta? Quem é teu cliente ideal, pra começar, antes disso? Ai, o cliente ideal. Bom, o meu cliente ideal, o nome dela é Natasha. Ela é advogada. Ela tem filhos. E ela quer estar sempre bonita, elegante. Quer ter tempo disponível pra curtir os amigos, o marido, os filhos e... É isso. Tá bom. Dá pra entrar bem mais, né? Dá pra ir bem. Por que que ela precisa disso? Vamos passar pra objeção. Qual a objeção, uma das objeções que você enfrenta? E pode ser uma objeção que não tá aí também, tá? Tá. Olha, uma objeção que eu ouvia muito era não tenho dinheiro. Tá bom. Mas assistindo um vídeo seu falando sobre a questão do público, eu identifiquei que eu estava falando com o público errado. Estava falando com o público muito adolescente. E aí não tem dinheiro mesmo. E aí eu consegui mudar isso. Hoje em dia eu tô conseguindo falar com o público correto e essa objeção diminuiu muito. Tá bom. Então eu quis colocar aqui o que agora elas chegam também, que é a questão de, por exemplo, a micropigmentação, elas têm medo de ficar, de durar pra sempre, de ficar errado. Aí se você errar, se você errar, é uma objeção que eu escuto muito, sobre a questão também da dor. Eu tenho colhido muitos depoimentos de clientes e coloco lá os vídeos como prova social com essas relações. Mas no direct eu falo com elas que eu tenho a mão muito leve, porque eu faço muito alongamento de cílios. E com relação a ser definitivo, como eu também tenho formação pra retirar, eu falo que eu sei remover, que eu tenho um produto próprio pra fazer isso, que eu sou uma profissional completa. Tá bom. Então vamos lá. São duas objeções aí. Vamos pegar a objeção de ficar definitivamente. Eu vejo o seguinte, quando você fala, se eu errar, eu consigo remover, você tá dando a possibilidade do erro pra ela. Então você tem que falar o seguinte, não, não, não existe erro. Não, mas se você errar, não, não, você não tá entendendo. Não existe erro. Eu faço isso há muito tempo. Eu já fiz isso com milhares de clientes, ou centenas de clientes. Não tem erro. Não existe a possibilidade de erro. Não tem. E se ela ainda assim, tá, mas se aconteceu alguma coisa, você espirrar, sei lá, aí você erra. Você vai falar, tudo bem, se isso acontecer, que é uma coisa extremamente rara, extremamente não acontece, simplesmente a gente remove e faz de novo. Acabou. Ok? Então essa é uma coisa. A segunda coisa é da dor. Primeira coisa, dói ou não dói? Um pouquinho. Um pouco. Dói um pouco. Parece meu dentista falando. Vai doer? Vai doer um pouco. Vai, meu Deus. Tá, dói um pouco. Então dói, ponto. Dói pouco, mas dói. Você pode falar duas coisas. A primeira é... Olha, primeira coisa, isso que você tá chamando de dor, certamente não é o que acontece. Faz o seguinte, você consegue comparar a escala de dor com alguma coisa que ela consiga fazer na hora, como por exemplo, pega o seguinte, faz o seguinte, pega a tua pele, legal. Pegou a pele? Pegou? Legal. Agora torce, sei lá, 90 graus. Você tá sentindo a sua pele torcendo? Tô. Tá doendo? É, tô sentindo ela. Legal. Esse é o nível de dor que vai ter. Ah, totalmente aceitável. Entendeu? Você tem que dar um parâmetro de dor, senão ela vai ficar dói? Não, dói um pouquinho. Um pouquinho pra um... A minha mãe tirava a dente sem anestesia. Pra ela, um pouquinho... O pouquinho dela, pra mim, é a desgraça. Entendeu? Então, assim, tem que ter um nível de dor. Então, pega a sua pele. Legal. Agora torce 90 graus. 90 graus. Torce assim, só pra... Tipo, da meio-dia pra 3 horas da tarde. Ah, legal. Legal. Ok. Tá doendo? Ah, tô sentindo. É isso aí. Só isso? Não. Isso aqui? É, eu tô sentindo, mas não tá doendo. Legal. É daí pra menos. Ah, ok. Suportável. Tá bom? Então, se você conseguir fazer isso, ter uma escala, né? É... Tá legal. Então, sabe quando você sente dor de cabeça? Sei. Sabe aquela dor de cabeça leve? Aquela que você sente? Ela tá ali um pouquinho, mas não é aquela de chaqueca. É uma dorzinha de cabeça que você vai trabalhar. Ah, tô com um pouco de dor de cabeça. É suportável? Ah, é suportável. É essa dor aí que você vai sentir. É um pouquinho, só que vai ser pouco tempo. Entendeu? Dá uma escala de dor pra ela. Porque dor é uma coisa muito subjetiva. É verdade. Tá bom? Dá uma prova concreta pra ela. Maravilha? Maravilha. Que palmas!